E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente é Plurinari, estamos continuando a Jornada da França, episódios muito, e nesse episódio aqui a gente tem uma coisa muito importante pra fazer, eu tô com o Ryze, vela Ryze. Yo, pessoal, eu sou o Ryze, eu tô aqui, todo mundo falando rápido, é isso aí, isso é bom. E eu vou pilotar no mouse em primeira pessoa, e eu quero ver o que que vai dar, e você me guia aí, a gente tem que ir pela FEMI, pelo Deveretrauer, lado coisa lá, e vamo lá. Você marcou? Ah, marcou, então vai. Segue a orla da praia aí e vai embora. A orla. A orla. A orla. É a orla que fala. A orla. Não vejo a orla. Não, 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 não. Mas eu acho que vai acontecer uma coisa ruim, Ryze. O que? O combustível. Não, não, daí não é, não. O que? Vamo chegar lá, daí eu te conto, mas acho que uma coisa ruim vai acontecer, viu? Agora? Uhum. Pera. Flamavio não dá pra ir lá não. Por quê? É Dead Zone. Tem certeza? Aham. Por quê? O que que é lá? É usina nuclear. Ah, que legal. Essa era a coisa chata que você ia contar? Uhum. Não, na verdade, a coisa até é uma coisa boa. Ah. Falaram que tem um bug nessa missão e que o bicho, ele aparece lá naquela base militar que a gente tava. Ué, ele muda de lugar? Eu não sei, eu vou descobrir agora. Ah, então se você conseguir achar. Então essa é a coisa diferente aí que não é ruim, é uma coisa boa até. Que estranho. Eu esqueci totalmente, gente. É entrar de cabeça na Dead Zone. É, é mesmo. A gente ia ver, nossa vida já tá num 10%. Nossa senhora. Ainda bem, senhor. Eu nem fazia ideia que era. Acho que eu nem cheguei aí com você lá. Não, eu nunca fui. Como você sabe que é Dead Zone? Porque eu entrei uma vez com o Dead numa parte ali e depois eu vi no mapa. Que eu tava entrando só pra conhecer esse mapa aqui que tinha marcado que lá era Dead Zone. É, parece que eu nunca vi com você. É, na época eu não gravava ainda. Porra que isso... Ah, tá, lembrei. Nossa, eu não lembrava o que que era aquela Casona ali na nossa esquerda. Casona? A mansão ali, ó, na esquerda. Ah, sim, ó. É a Arsenal lá, a Contantina. Não, é o Chatu lá. O Chatu de Versailles. É, lá mesmo. Caraca, velho. Nossa, que triste. Se não der pra matar o Megalus, se ele não estiver lá na base militar... Não vai... Tipo, vai ter que eu entrar, matar ele, sair, ver o que sobrou da máscara, te dar e você entrar e matar ele. Nossa. Não vai ter como. Mas pera, se você matar, já não conta pra mim? Depende da distância que você tá. Ah, mas... É isso. Ah, que legal. Ah, não sei que eu tenho de tirar ele da Dead Zone, tá ligado? É, tem essa também. Eu fico lá... Você vai, entra e eu fico lá fora esperando. Pode crer. Aí eu puxo ele pra fora, já era. Ele solta alguma coisa? Não sei, cara. Eu não lembro desse zumbi. Caraca, velho. Eu me coloco de um zumbi. É, eu vi. Eu já vi, amiguinho. Você mata? Eu não consigo fazer o negócio aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Sai, sai, sai. Quase que ele me matou. Cuidado pra você não pisar no negócio aí. É? Foi isso mesmo. Foi isso que eu matou. O cara já chegou morrendo. Já não tem nada de bandagem. Você não tem nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Eu só não te dou porque eu só... Ah, vem aqui, ó. Coloca o colchão aqui, né? Vai que ele tá lá e a gente aproveita. Ah, é. Melhor, melhor. Deixa aqui na frente, né? Porque vai que deixa pra trás, expondo zumbi. Eita. Ué? Não, não pisa, né, amigo? Eu não tô pisando. Ah, é. Foi. Fude. É, tipo, tem 90% da vida e mais uma bandagem aqui. Eu nem queria usar ela. Ah, eu tenho uma bandagem e 100% da vida. Ah, então já é tão bom. Ah, pera aí. Deixa eu fazer aqui. Eu vou comer. Comei e beber que daí ele rila a vida sem a gente perder a vida. Come e bebe. Come e bebe aí também. Não, pior que eu tô de boa. Tenho até que poupar um pouco. Como é que tá a fome e sede? Minha... Minha sede tá 34 e minha... Minha fome tá 82. Aliás, ao contrário. Minha fome tá 34 e minha sede 82. Come alguma coisa. Se você tiver como comer... Não tenho nada. Tenho uma garrafa de água só. Caraca, que triste. O maluco tá passando fome, galera. Você quer que eu faça comida pra você? Se você puder, eu agradeço. Vamos só dar um rolê aqui pra ver se ele tá aqui antes, que agora eu fico ansioso. Ah, por que será que ele spawnaria aqui? Eu não sei. Eu ouvi o pessoal comentando esse bug aí. Ah, se tiver é maravilhoso. Aquilo ali é um mega zombie? Não dá pra saber. Não dá. Só chegando perto dá. Vê se você escuta alguma coisa, sei lá, né? Caraca, que susto que eu tomei esse coxinho do meu. Agora ficou invisível do nada. Tá. Agora eu fiquei triste. Não tá aqui. Tem certeza? Uhum. É... Seria bom, amigão. A gente vai ter que ir lá no Flamethrower e tentar atrair ele pra fora. Vai ter que ser, né? Caramba, Rise. Eu não queria fazer isso. Ah, é? Vai ser complicado, cara. Como que eu vou puxar aquele bicho pra fora? Eu tô saindo daqui. É, vai ter que ficar atraindo ele. Não tem jeito. Tá, mas vai ter um nível que ele vai voltar, tá ligado? Mas mesmo você indo lá e atiçando? Acho que mesmo eu ia atiçando. Eu tinha que ter uma sniper, né? Porque aí você matava de perto e o povo, claro. Não, mas não adianta. Eu tenho que puxar. Acho que da distância que você for ficar... Ah, é verdade, é verdade. Não vai ser suficiente pra spawnar ele e você conseguir ficar atirando. Vai morrer. Maluco? Vai ser... O cara que tá na minha frente aqui. Para com isso. Esse jogo vai me fazer infartar. Morre, não. Pelo amor de Deus. Tá doido. Ai, caraca, véi. Que agonia. Eu tô querendo achar aqui. Eu deixei uma semente. Tô achando que eu comi o negócio. Eu joguei fora a semente. Qual? De cor? Alface. Ah, não. Eu plantei na frente do helicóptero lá atrás. Era pra ter pego e não peguei. Nossa. Que triste. Tem corda? Corda? Hum. Acho que tem aqui no baú. Vai estar quanto agora? 96. Ah, melhor que nada. Não, sim, óbvio. Deixa eu só tomar um negócio aqui. Toma aí que eu vou abastecer o helicóptero aqui. Ah, e a cama? Ah, é verdade. Não, vou deixar aqui não. Essa é a minha. Nossa. Bora. Vambora. Flame, eu não sei aonde. Bora lá. Me guia. Tá, tô vendo o lugar. Tamo chegando. Vou te explicar a minha ideia. Explique. Vou pôr a máscara. E eu vou dar um rasante lá. Tentar chamar a atenção dele. Eu vou tentar definir aqui aonde que começa a Dead Zone pra você conseguir se aproximar dessa área, tá ligado? Aham. E daí você vai ficar no limite. E eu vou tentar trazer ele o mais próximo possível ao nosso. A gente não pode deixar ele se afastar. Eu vou voando devagarzinho e você vai acompanhando o helicóptero por baixo. Quando eu falar que a Dead Zone você para por ali. Beleza. Só me falar onde eu puder ser, né? É, eu vou parar aqui, ó. Que eu não sei onde que começa a Dead Zone aqui. Na verdade eu acho que eu vou a pé pra lá, viu? É, eu acho melhor, cara. Menos... E eu espero aqui? Não, você vai comigo. Vou contigo, tá. Quantos que sobrou aqui nessa máscara de... Eu acho que tinha mais um 100%. Mais um... Um filtro. Tá, ela tá 56. Aí eu acho que eu não preciso nem gastar o filtro, viu? Tá, tá. Por garantia eu vou colocar aqui no set, mas acho que não vai precisar não. Vamos lá? Vamos. Só não anda muito perto, quando for Dead Zone eu te aviso. Beleza. Bom, quando for eu já tava aqui. Eita, que já vi a plaquinha aqui, já. Plaquinha do medo. É, eu acho que é aqui, viu? Deixa eu ver. Vou dar uma adentrada. Aqui. Você pode vir até aqui onde eu tô, ó. Tá, peraí. Vem na placa, por garantia. Eu uso a placa de referência. Que legal, tipo, a placa da área 51. Eu vou trazer ele pra cá. Então você já fica no jeito pra matar ele. Calma aí, deixa eu pegar a arma. Acho que a gente se eu vou usar a 12, só pra chamar a atenção dele. Empire. Ficou que eu tinha que deixar uma outra arma de garantia aqui, né? Vou deixar a cobra em bastante posição. E vai se preparando aí que eu vou correr atrás dele. Tá. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tem que dar. Nossa, eu tô vendo ele lá no meio e eu não consigo. Nossa, tem um carro aqui. Vou usar esse carro. Tem alguma coisa? Nossa, tem tudo. Tem tudo. Carro God. Achei ele. Meu Deus. Tô trazendo. Ai, ai, tá. Tô esperando. Ele solta uma gosma verde. Ah, então é igual aquele outro lá. A gente matou um assim. Matamos. Isso aqui era azul. Se prepara pra atirar nele, que senão ele vai voltar. Tá. Tá vendo? Não, ainda não. Ai, ele tá voltando. Ele não renderizou pra mim ainda. Tem limite. Ele para na porta do negócio. Morreu, galera. Caiu. Alô. Caiu, caiu, caiu. Alô, tá me ouvindo? Aconteceu. Tá. Só explicar, galera. O Ryze caiu, deu um bug lá no PC dele. Ele voltou agora. E foi até bom eu não ter conseguido puxar o Mega Zombie até aqui. Porque o que é isso que está em cima aqui? É um troco de madeira pra mim. Nossa, tava bugado. Pra mim não tem nada. Pra mim é um troco de madeira. Mas eu trouxe o Ryze. Eu trouxe o Ryze. Eu trouxe o Mega Zombie até aqui. Se ele viesse na hora do bug ele ia matar o Ryze e não ia ver nada. É, eu não sei o que aconteceu com o meu PC aqui. Tudo nada. Fechou Discord, fechou Internet, fechou tudo. Ele vem até aquela bandeira lá e volta. Ele não vem mais. Nossa, que bom. Acho que já imaginava que ia acontecer isso, né? É, então. Aí eu tive uma ideia. E eu vou tentar colocar essa ideia em prática. Vai ser a nossa única solução. Qual que é a ideia? Eu vou contar no próximo episódio pra não dar spoiler. Mas eu acho que, tipo, alguém já deve ter manjado a ideia. Eu não sei se vai dar certo. Mas, galera. Eu e o Ryze a gente vai tentar bolar um plano. Porque a gente não tem máscara de gás suficiente pra matar o Mega Zombie. Então... É, a gente até tinha, né, mano? Então, né? Mas vamos tentar bolar uma ideia, um esquema aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Deixa o like se vocês querem ver esse plano pronto e quer que ele dá certo. Que é muito importante mesmo. Na descrição vai estar nas nossas redes sociais. Comentário fixado. Link da StreamCraft, que é onde eu tô fazendo as lives. E o link do Discord. E Ryze, manda um tchau pra todo mundo. Falou, pessoal. Obrigado por assistir. Deu ruim... Não, não foi desculpido. Mas vai que dá certo. Vai dar certo. Eu quero entender a ideia. Mas, pra ser verdade, acho que a gente mata ele. Se nada der errado. É isso aí. Qual a palavra de hoje? A palavra de hoje vai ser... Zumbizão. Não, zumbizão. Zumbizão? Tá bom. Melhor. O cara pergunta e fala a palavra. Aí, trola. Não faz sentido, realmente. E na tela tá parecendo a playlist. Perdeu o episódio, só eu conferei. Por enquanto é só a gente vendo nós e nos falamos nos próximos episódios. Partiu!